Eu tenho um carro, tá ligado? Esses dois carros não são meus e eu tenho que devolver eles hoje pro Maicão Tem carro? E aquele dele? Olha, não parece ele Maicão é meu amigo que eu fiz aqui em off Cara, muito gente boa, vocês vão conhecê-lo também Aparece Cara, não é possível que a moto corre mais que a minha, Tsugi? Acho que é porque eu tô aqui, eu tô falando, tô muito gostosa Mano, será que é ele? Não sei Cara, e corre virado uma porra Isso aqui já sumiu já Sumiu Cara, essa moto corre mais que a minha, mano Que isso Vai aqui, ó, pra ver É ele? Ah, sou horrível Como é que eu caí aí, mano? Ele voltou pra praça Tudo bom com vocês? E aí, Petro Maravilha Olha, parece CJ, não parece? É você, CJ? CJ? É ele mesmo, é a cara dele É lógico que é ele Irmão, se você tiver copiando o CJ, você vai descer agora aí, seu pau no cu O cara tá copiando o CJ, mano Parece ele, não parece? Parece, ele não tá dando fuga? Ele é ruim de fuga Ah, vai tomar no cu Nem fudendo, mano Ele é ruim de fuga Vai tomar no cu Nem fudendo, mano Ai, ele olha, ele tá ali, ó Aonde? Aqui dentro Ele subiu pra cima, mano Aqui, ó Eu falei que ele tava aqui dentro Meu Deus, velho Nem fudendo, mano Ele não vai me dar fuga, não, né, mano? Ele não vai me dar fuga, não, né, mano? Ele devia pegar leve, minha lá Aqui, esquerda Nossa, ele entrou Tá vendo? Ai Ó É ele mesmo, ele gosta de fazer essas putarias aí, sabia? Nossa Ai GG Será que ele desceu, subiu? Pra onde que ele foi? Caralho, ele é bom, tá? É porque o meu também não corre muito Que desgraçado É, essa moto era pra correr, né? É, mano Que moto véia do caralho, boy Meu Deus, velho Tá bom na fuguinha, filho Ele só sabe essa também Sabe disso Só sabe essa Ele só sabe essa Eu já sei que é ele por causa da fuga, mano Uma vez ela estava de robozona E ficou fazendo isso aí o dia todo, mano É ele mesmo, tá chamando Tá bonzinho de fuga, hein? Caralho É, você gostou, né? Mano, eu sabia que era tu pela fuga que tu deu Que nós ficava fazendo aquela roupa de skate lá Eu tô treinando Tá fazendo o que aí, irmão? Tá de boa? Eu de boa, mano Cara, você consegue me arrumar uma arma não, mano? Consigo Chega aí Vem aqui na praça Tá Tô precisando de uma arma, mano Tem arma, munição, tem tudo Só brotar Vou te dar aí Deixa eu mandar te botar Vai na praça Que eu te pego lá contigo Tá bom Me segue aí Oi, filho Oi, mãe Segue aí que eu vou te... Vamos lá, vamos lá pegar Quê? Tá bom Ela é sua mãe? Você anima, não? Anima, hein? Anima por nenhuma Duvido Dez horinhas Você vai lá? Ó, amanhã Tu consegue mais tarde? Amanhã eu tenho aula de inglês ontem Meio dia acaba Eu vou meio dia Aula de inglês, Galê? Você tá metendo essa pra trás Tô duro How are you, my friend? What's up? O que? Sub? Vai virar um sub? Vai mesmo Vai tá fazendo aula de inglês, Tô duro Boa, irmão Beusiness, né pai? Beusiness, fala aí Vai, CJ Ih, meu mano Vai virar pro play de barulhante Vou nada Vai morar em game house de gringo Que os cara vai acordar você Te passando a linguiça Ih, que papo, CJ Vai mesmo, mano Vamos lá amanhã Meio dia, então Mano, meio dia, ônimo Sem cachorrada mesmo Duvido, mano Amém, Pio Pio, amém, amém, amém Eu tô trombando a sua mina direto E indo lá, mano Ela tá indo porque ela não tá Tipo, trampando o fixo agora Então ela tem horário, né, mano? Aham Mas tu vai mesmo? Vou, vou Meio dia eu vou Vai de boi, vai de boi Assim que acabar a aula de inglês Assim que acabar a aula de inglês Eu, mano, já tô me vestindo Tá bom Eu vou dar um salve no Fael também, mano Vê se a gente muda esse horário Pra nós fazer um treino Não, mano É porque o Fael Ele tá indo oito da manhã Não dá pra mim oito da manhã Mano, eu tô fechando minhas transmissões Por três da manhã Aí eu vou pra academia oito Não tem como, né? Não tem como É foda, mano, mano Mas eu vou ver Eu vou ver se eu Ah, se bem que Amanhã é o que? É terça? É quarta? Manhã é quarta É quarta Hoje é quarta, né? Ah, amanhã Amanhã eu tenho uma reunião Com o seu chefe, tá? Qual dos? Little Play, pô Tenho uma reunião com o Little Play? Aham Eu tenho uma reuniãozinha com ele amanhã Coisa boa, tá vindo aí, tá? É, ué Você sabe que eu já sei, né? Mas, tipo assim Você já sabe já do que tá rolando? Claro que eu sei do que tá rolando Eu não sei do que tá rolando Eu não sei do que tá rolando Vai tomar no teu rosto Eu tô duro, eu tô duro Quem dá laude aqui é eu ou você? Cara, olha o cuzão Vai ficar me humilhando agora, né? Porra, eu tô falando que eu sei Eu não sei, né, porra Vai tomar no cu, então Que isso, ele não meteu essa, não Ah, não, nossa O meu Deus, viu, Viado Oi, irmão, deixa eu ver Tem umas arminhas aí pra vender pro seu cliente, não? Mas não vende água? Vende sim, vocês já me entendem? É legal, seu otário Irmão, eu vou te matar Eu vou te matar, eu vou te matar Caralho, mano Te mostrei uma parada aqui, Tuduro Eu não quero que você me mostre nada Jutsu A transformação Caralho, como é que você faz isso? Como é que faz isso? Caralho, que foda Será que é Jutsu? Não sei, deve ser Ragnarok Aqui, Ragnarok Olha o teu Deus Deixa lá Tu quer só o que, CJ? Só a arma? Oi, irmão, sim Querer me dar duas com dois pentes Que aí eu deixo uma na moto E aí não preciso te pedir outra Tá bom Vou lá pegar agora Tá, calma aí Germão, Germão Isso é clipa lá da porra E o Zil fala que vai ter reunião com o Brevard Novidades Germão, pelo amor de Deus Não perca esses clips Ele tá comendo a esquerda aí, meu Cuidado aí Cê é doido? Esses clips não pode perder não, viado São clips valiosos Família, deixa o like aí Vamos bater a meta de like aí, tropa Deu escasinho de like Onde ele tá fazendo live? Ele tá fazendo live não Tá em off, miserável Tá demorando as coisas pra vocês também? Tá Vocês vão fazer algum... Ah, não sei que era só eu Mano, o coisinha me arrumou aqui Uma eu vou guardar na bala da moto, velho Ele arrumou o pente de... De bala? Mandei mais a pouca Eu tô treinando fuga Ele me deu muita pouca bala, velho Aí, ó, massa, mano Valeu, valeu, irmão Nenóis, irmão Cadê? Quem é que tava com o quarto, mano? Era tu, Sid? Pera aqui Era, era Ele vai vender droga, não Não, vou vender droga Pode ficar Você vai ficar na City aí até que hora, vocês? Eu, mano, já tô indo de F, rapazada Vai ficar bastante aí, eu acho Suuqui Vai ficar até que hora, mãe? Em hora, não Depende, até onde estivermos Ah, eu vou treinar umas fuguinhas, mano Aí, daqui a pouco, eu vou só... Que eu tô meio que sem sono, tá ligado? Eu vou comer alguma coisa e já volto Vou dar um salve em tu, então, mãe Fechou Valeu, rapaziada Valeu, meu É nóis, é nóis Do que você é a nova 01 Ô, deixa eu falar Como é que tá? Eu vi lá a mensagem que tu mandou Viu, viu? Ó Cadê? Vamos fazer as missões aí, viado Que porra é essa, viado? Pô, a Brenna vai fazer o seguinte, tá ligado? Vamos reunir a rapaziada Amanhã é o desmanche, cara A gente vai fazer o desmanche De tarde De noite De noite não dá É, de noite não dá De noite não dá De noite não dá